Meus amigos, domingão de semana 4 passou e olha só, a gente tem 18 jogos de temporada regular, ou seja, quase um quarto da temporada já foi aí depois de 4 semanas. Hoje temos Monday Night Football, duelo de divisão Rams e 49ers, mas esse domingo teve muita coisa bacana. A capa do vídeo, Patrick Mahomes, como vocês estão vendo aí, já vamos falar sobre isso e vamos começar com Vikings e Saints, jogo em Londres depois da vinheta. Vai! Seja muito bem-vindos ao Onionsports, meus amigos. Como eu falei, né, essa rodada de domingão aí começou mais cedo, começou 10h30 da manhã pra gente, foi até 1h30, aí depois veio o jogo das 2h às 5h, aí teve o jogo das 5h às 9h, aí teve o jogo das 9h à meia-noite. É isso que a gente quer, semana que vem tem de novo, o Packers jogando pela primeira vez lá em Londres. Vikings e Saints jogaram no lindíssimo estádio do Tottenham, e o Vikings venceu por 28x25, ficando agora com 3 vitórias e 1 derrota, o Saints 1 derrota e 3 vitórias. E cara, o Saints foram sem James Winston, sem Andrew Spitt na linha ofensiva, sem Michael Thomas, sem Alvin Kamara, e o Saints realmente deu um trabalhaço nesse jogo. Foi impressionante, mesmo assim, vitória dos Vikings. O Kirk Cousins errou bastante nesse jogo, e ele vem tendo uma temporada ruim em geral, né? Lewis Seen, o safety draftado esse ano pelos Vikings, lesionado, uma perda grande. Justin Jefferson é absurdo, eu pus aqui, tem uma colinha? Eu escrevi aqui, Justin Jefferson é absurdo, é só pra vocês se lembrarem, porque o cara é impressionante o que esse cara faz, ele é realmente fantástico. Andy Dalton foi o titular pelo Saints, por causa do James Winston, né? E ele começou a aparecer no terceiro, os Vikings tentaram o fake punch, e deu certo também, cara, foi um jogo muito bom. E lá pro final, eles foram indo e voltando em liderança, assim, né? O que foi bem bacana. Dalvin Cook não fez um bom jogo, mais pro fim ele correu um pouquinho melhor, mas foi um dos piores jogos da carreira dele, na verdade, e isso é mérito da defesa dos Saints. O Tyron Matthew, que começou esse ano estreando pelo Saints, fez a sua primeira interceptação, o safety. O Will Lutz fez um fio de gol, ele quebrou o próprio recorde, e aí pra matar o jogo... Primeiro, o Kirk Cousins mandou um passe maravilhoso pro Justin Jefferson, e aí eles conseguiram chutar o fio de gol pra ficar 28x25. O Will Lutz quebrou o próprio recorde naquele jogo, e ele poderia quebrar de novo com um fio de gol de 60 jardas. Ele chutou no gol, a bola bate numa trave, bate na de baixo, e sai. Um abraço, Cody Park. Cara, que loucura, né? Nem dentro dos dois minutos, e com isso, vitória dos Vikes. Domingão, já começando com um dos jogos mais esperados, Bills 23x20 contra os Ravens. Os Bills agora três vitórias e uma derrota, os Ravens 2x2. E cara, foi um jogo que os Ravens abriram 20x3. E vamos falar sobre isso, porque foram duas vezes já. Fizeram o jogo incrível contra os Dolphins, com 21 pontos na frente no quarto período, tomaram a virada. 20x3 contra os Bills, tomaram a virada. Isso é muito sério, cara. Porque é uma Atlanta falconizada agressiva, em jogos que o ataque funciona, a defesa vai derretendo, aí o ataque para de produzir, aí comissão técnica, tananã, tananã, e perde o jogo, cara. Perde o jogo. Então, alguns destaques. Marlon Humphrey, jogando muita bola, fez uma interceptação. Começou uma chuva, aí os Bills perdem fumble, aí 20x3 para os Ravens. Uma batalha gigante nas trincheiras. O Lamar manda um passe para o Duvernay, com uma recepção absurda. Essa conexão está sendo muito interessante. O jogo vai para o intervalo 20x10 para os Ravens. A defesa dos Bills no terceiro período chega voando. O Jason Pierre-Paul, camisa 4, estreando pelos Ravens, também fazendo um jogo interessante. E aí o Josh Allen falou assim, você quer saber, velho? Deixa comigo. Carregou o piano. Liderou. A defesa foi muito bem para parar o ataque dos Ravens de vez. O Lamar foi interceptado uma, duas vezes. O Josh Allen, absurdo. Os Ravens fazendo muita falta. Os Ravens tentando a quarta descida esquisita, que poderiam ter chutado e ampliado. Mas é uma questão estatística, cara. A chance de vitória é maior se você consegue o touchdown ali, proporcionalmente, cara. Do que se você só fizer três pontos. A chance de vitória é menor com os três pontos. Enfim, é uma escolha que eu entendo. Mas eu entendo o questionamento também. Excelente final do jogo dos Bills. E eles conseguem a vitória. Jacksonville, Jaguars e Eagles. Começou 14x0 para os Jaguars. Que estão bem, hein? Duas vitórias, duas derrotas. Jogando bola. E os Eagles eram o único time invicto. E continuaram. Quatro vitórias, né? 29x21 para os Eagles. E, cara, quando começou 14x0, o pessoal ficou preocupado. Lei do ex, do Doug Peterson e tudo mais. E aí, também chovendo, né? E o Hurts correu para diminuir. Rapidinho, os Eagles viraram o jogo para 20x14. O Lawrence foi interceptado na Red Zone, numa jogada que podia ter mudado muito as coisas. E os Eagles mantém a invenciabilidade num jogaço. Cara, que jogo. E os Eagles continuam sendo o único time invicto da NFL. Olha que doideira. Lions e Seahawks. O jogo com mais pontos dessa temporada. Por pouco, né? Porque teve o Sunday Night Football ali. Seahawks, 48x45. Cara, que jogaço. E eles pôs duas fraquezas aí, né? Que é o número de pontos cedidos pelos dois times. Os Lions foram sem o DeAndre Swift. Sem o Amon Hasen Brown. E isso pesou bastante. Porque o Jared Goff cometeu aqueles errinhos. Teve até fake punch dos Lions. E falar uma coisa aqui. O Daniel Smith está jogando muito a bola. E é fato. Ele tem uma estatística da NFL que é a porcentagem de passes completos acima do esperado. E o Daniel Smith lidera essa característica da NFL. Porque ele é muito bom, cara. A conexão dele com o DK Metcalf está muito bonito. O DK Metcalf passando das 120 jardas. O Jared Goff quando mais precisou. Ele sofreu a pick six. Interceptação retornada para a touchdown. Os Lions sentiram os desfalques e mesmo assim lutaram até o fim. Vitória 48 a 45. Seahawks estão 2-2. Os Lions 1-3. Bears e Giants. Os Giants ganharam 20 a 12. E os Giants estão com três vitórias e uma derrota. Primeiro. Uniforme lindo dos Giants. Throwback. Do estilo Lawrence Taylor. E... Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Que uniforme lindo. Justin Fields fez um passe maravilhoso de 56 jardas para o Darnell Mooney. Que foi absurdo. Impressionante. O Cairão pelos Bears estava fora por questões pessoais. Ficou o Michael Begley. E isso pesou um pouquinho. Saccoon Barkley fez um baita jogo. Teve jogada ali que ele tirou um coelhaço da cartola. Ele mandou muito bem. Os Giants tentaram entregar o jogo em algum momento. Mas conseguiram segurar. O Fields foi sacado cinco vezes só no primeiro tempo. Essa linha ofensiva realmente é um problema. Aí Daniel Jones sai machucado. O Taylor Taylor sai machucado. E o Daniel Jones volta machucado porque é o que tem. Aí os Bears também sofrem um muff de punch ali, né? Os Giants erram o fio de gol com 20 segundos faltando. Aí os Bears tentam aquele rugby eterno no final para tentar mandar a bola para cá, para lá, para lá, para lá. Não dá. Vitória dos Giants. Uma vitória gigante, cara. Esse Giants tem muito problema. Mas está 3-1, irmão. Browns e Falcons. 23 a 20 para os Falcons. Que estão 2-2. Os Browns também 2-2. A gente viu o duelo aí de dois excelentes corredores, né? O Nick Chubb e o Cordero Patterson. E a gente viu esses caras aparecendo. O jogo dos Falcons de corrido brilhou pra caramba. Os Falcons abriram 10 a 0. Brissett jogando bem demais. Encostou. Mas os Falcons conseguiram vencer. E são duas vitórias seguidas para os Falcons aqui. Colts e Titans. Jogo que a gente passou lá no condensado da RedeTV. E que foi um jogo muito interessante. E que Derrick Henry, né? A gente viu o Derrick Henry produzindo muito. E o Jonathan Taylor produzindo nada. Uma média de 2,1 jardas por corrida. Então os Titans começam dominando. Vai pro intervalo 24 a 10. Os Colts conseguem diminuir. Mas ficam por isso mesmo. Defesa dos Titans apareceram quando mais precisava. Dá um destaque pro Jelani Woods aqui. Tyrande dos Colts que tá fazendo uma boa temporada. E Alec Pierce. Estão jogando muito bem. Shaq Leonard voltou pra esse jogo. O linebacker dos Colts depois de uma lesão. E aí saiu com uma concussão, cara. E ainda machucado, sangrando. É uma perda gigantesca o Shaq Leonard pra esse time. 24 a 17 pros Titans. Num baita jogo do Derrick Henry. Duas vitórias e duas derrotas. Os Colts agora uma vitória, duas derrotas e um empate. Jets e Steelers. Cara, que final de jogo foi esse, né? Porque os Jets estavam na frente. Os Steelers passaram e os Jets viraram. Duas vitórias e duas derrotas pros Jets. 24 a 20. Os Steelers 1-3. Zach Wilson de volta. E ele teve o Phil Special, né? Eles fizeram o Phil Special, cara. E deu certo. Touchdown. Os Steelers tem um histórico de jogar muito bem em outubro nos últimos anos. Tiveram a derrota agora. O Mitchell Trubisky. Entrou no jogo. Foi mal pra caramba. E foi substituído pelo nosso mãozinha. Kenny Pickett fez a sua estreia na liga. Não errou nenhum passe. Ele teve 13 passes completos. Só que 10 foram pra galera dos Steelers e 3 foram pra galera do outro time, dos Jets. E cara, se você ver o jogo, vê que as interceptações não foram tanto culpa dele. E a última foi numa Hail Mary, que é quase aceito. Mas a estatística fica. O Zach Wilson também foi interceptado no final do segundo período. O Boswell chutou um fio de gol de 59 jardas. Porque teve um late hit. Então, os Jets dando ponto pros Steelers. E isso é um erro muito básico, né? Isso é uma coisa que pode ferrar muito. O Kenny Pickett, em uma das interceptações, ele quase fez um baita passe. Foi interceptado. O Pickett faz um sneak pra fazer o seu primeiro touchdown na NFL. Interceptação do Pickett de novo. Também sem culpa dele, como eu falei pra vocês. E aí o Brice Hall faz o touchdown que vira o jogo. Eu, se eu fosse torcedor dos Steelers, eu torceria muito pro Kenny Pickett ficar. O teto dele é maior. E ele tá mais pronto do que outros caloros. Então, pra mim, sem dúvida, cara. Seria Kenny Pickett. Seria muito interessante. Cowboys e Washington. Duelo de divisão. E os Cowboys ganharam 25x10. O Cooper Rush tá jogando muita bola. Michael Gallup voltou. Faz um touchdown numa jogadaça do Rush. Um passezaço pra ele. Tudo certo. Os Commander estavam de um uniforme preto bonito pra caramba, inclusive, né? O Wentz manda uma bolaça pro Jayden Dodson. Pra fazer o jogo ficar 7x6. Inclusive, virar aí. Mas aí, Trevon Diggs intercepta Carson Wentz. O Rush faz um passe absurdo pro Noah Brown. Esse time dos Cowboys é bom, cara. Ele é bom. E faz 25x10 pros Cowboys ficarem 3x1. Washington, 1x3. Último jogo dessa faixa horária foi Chargers e Texans. Os Chargers ganharam 34x24. Mas, é importante dizer assim. Chargers dominaram. Aí, deixaram os Texans encostar muito. E aí, abriram e ganharam o jogo. Então, 34x24. Os Chargers 2x2. Os Texans não ganharam nada até agora. 0x3, 1. Nick Bolsa fora. O Eckler vinha fazendo uma temporada bem ruim. Marcou os dois touchdowns. Abriu pra 21x0 esse jogo. Damion Pierce fez um touchdown de 75 jardas. Colocou os Texans de volta no jogo. Mais no fim. Mais um touchdown do Eckler. E os Chargers ganham a partida. No segundo horário, tivemos apenas 3 jogos. Um deles foi Cardinals e Panthers. Vitória dos Cardinals 26x16. Os Cardinals 2x2. Os Panthers 1x3. Mas, eu posso falar pra você. Eu posso estar sendo só muito hater dos Cardinals. Porque eu tinha muita expectativa neles. Mas, esse jogo foi mais perdido pelo Matt Brewer do que vencido pelos Cardinals, na minha opinião. O Murray teve uma pick-six. Interceptação retornada pra touchdown. Os Cardinals errando pra caramba. E, pra mim, a grande estrela desse jogo foi J.J. Watt, cara. Ele bloqueou um passe do Baker. E os Cardinals conseguem interceptar. O Gardeck pega a bola. Depois tem touchdown. E o J.J. Watt, Justin Jefferson. O J.J. Watt encerra o jogo com 9 passes rebatidos. Tipo, espalmados. Um recorde desde outubro de 2018. Então, o J.J. Watt jogou muito. E ele falou que, essa semana, ele teve fibrilação no coração. Uma situação no coração em que o coração não funciona direito. Ele fica em fibrilação. Eu assisti Grey's Anatomy, então eu sei do que eu tô falando, tá? E ele teve que levar um choque no coração pro coração voltar ao normal. E agora ele tá jogando uma situação maluca, cara. Maluca. E aí, aqui, teve muita treta no jogo entre o James Conner e o Frankie Love dos Panthers. E aqui, eu acho que todo mundo já sabe disso, mas Matt Rule tá fazendo um trabalho muito ruim com o time dos Panthers, que eu acho que tem um potencial muito bacana. Packers e Patriots. Os Packers ganharam na prorrogação. 27 a 24, estão com 3 vitórias e 1 derrota. Patriots 1 vitória e 3 derrotas. Eu tenho certeza que o torcedor dos Packers não ficou nada feliz com esse jogo. O desempenho ofensivo foi muito ruim dos Packers. Melhoraram mais pro fim do jogo. Mas teve pick 6 do Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers na carreira inteira, essa foi a quarta pick 6, ó. Interceptação retornada pra touchdown. Aliás, os caras que chamam Jones nos Patriots, tirando o Mac Jones que tá fora, jogam bem, né? Marcos Jones retorna bem. Jonathan Jones é bom pra caramba. É bizarro. É incrível mesmo. E Jack Jones, né? O Jack Jones teve o fumble forçado, o fumble recuperado e a pick 6. Jogou muita bola. Então, Mac Jones não foi titular pelos Patriots. Brian Hoyer entrou. Ficou um pouquinho, machucou, foi pra fora. Bailey Zapp foi o titular. Draftado esse ano pelos Patriots. Fez a sua estreia. E foi o primeiro quarterback calouro a fazer um passe pra touchdown na NFL. Olha que doideira, cara. Os Patriots provocaram turnover na primeira campanha. Os Packers eram favoritos pra esse jogo por 10 pontos, cara. E os Patriots foram pra... O fim do primeiro... Foi pro intervalo ganhando de 10 a 7. 24 a 24 foram pra prorrogação. Tava 24 a 17 pros Patriots em um momento. Christian Watson fazendo o seu primeiro touchdown. Os Patriots fazendo falta pra caramba. Muita falta. John Smith sai machucado. Defesa dos Patriots jogando bola. O Tonian vira no terceiro quarto. Aí tem delay of game agressivo no touchdown dos Patriots. Que eu achei que a arbitragem errou muito, muito, muito. A linha ofensiva dos Patriots dominando o front 7 dos Packers. O que é bizarro. Essa linha ofensiva dos Patriots é uma das melhores da NFL. Cole Strange. E quando o Isaiah Wynn saiu e ficou o Marcus Cannon, fechou. Pra mim esse é o perfeito aqui. Aí, o empate pra 24 a 24 é o passe de touchdown de número 500 do Aaron Rodgers. Romeo Dub solta a bola na endzone, o que podia ter ganhado o jogo. Bill Belichick pistola quebrando o fone. E na prorrogação, Packers tem a posse de bola e não consegue nada. Patriots tem a posse de bola e não consegue nada. Packers chutam um fio de gol e ganham um jogo. E merecido, cara. Merecido. É um time muito melhor. Sabe o que me parece? Que os Patriots estão sempre a um pouquinho. Esse pouquinho é um bom time. É simples assim. Broncos e Raiders fazendo um duelo de divisão. Ah, Patriots 1-3 na lanterna da divisão. E os Packers 3-1, tá? Broncos e Raiders. Raiders ganharam por 32 a 23. Os Raiders que não ganharam nada até agora. Ganharam por duas posses contra o seu rival de divisão. Pra ficar 1-3. Broncos 2-2. E eu preciso falar uma coisa. Os Broncos ofensivamente estão melhorando um pouquinho. A gente tá vendo conexões melhores de Wilson pra Sutton. Alguns bons passes e tudo mais. A gente viu bons passes. Mas ainda tá muito limitado, cara. Eu tenho certeza que esse Broncos vai melhorando com o entrosamento do Russell Wilson. Mas comissão técnica é um problema. A defesa cedendo 32 pontos. Enfim. Teve uma Fumble 6 dos Raiders. Que é a Fumble retornada pra touchdown. Primeira desde 2014 da franquia. Os Broncos fazem touchdown na primeira trip pra Red Zone. Ou seja, a primeira vez chegando na Red Zone. O que eles não tinham feito até aqui, na real. E eles fizeram. Aí a gente viu o duelo entre Davante Adams e Pat Surtain. Foi muito interessante. Dois excelentes jogadores. O Denver diminuiu. Ficou 25 a 23 na reta final. Os Broncos tem um drop miserável pra acabar o jogo. Os Raiders abrem e vencem o seu primeiro na temporada. Então, pra divisão mais concorrida da NFL. Raiders tendo a sua primeira vitória na quarta semana. Broncos 2-2. Muito ruins. Essas duas vitórias é até um pouco assustador. Porque eles realmente não estão nada legais. Chargers é um bom time. Mas os Chiefs claramente lá em cima. Os Chiefs ganharam. E ganharam bonito dos Buccaneers no domingo à noite. E sabe o que é interessante, cara? A gente tem que ser sincero aqui também. Foi um bom jogo. Os dois quarterbacks mandaram bem. Tom Brady contra Patrick Mahomes. Foi a sexta vez que esses dois times se enfrentaram. E 3x3 agora, né? Três vitórias pro Tom Brady. Três pro Patrick Mahomes. Sendo que em playoffs, o Tom Brady ganhou todas até agora. Então, 41x31 pros Chiefs. Que já chegaram destruindo. 14 pontos no primeiro quarto. 14 pontos no segundo quarto. Patrick Mahomes fazendo aquela jogada simplesmente mágica. De girar e fazer o passe na endzone. O Tom Brady também tava fazendo boas jogadas. Mike Evans de volta é tão bom, né? Ele sente tanta falta que é realmente absurdo. Então a gente vê aqui em números, né? Olha só. Primeiro que os Bucs não tiveram jogo corrido. Zero. Zero. Eles tiveram muito pouco jogo corrido. Muito pouco. Então, Mike Evans mais de 100 jardas. Dois touchdowns. Chris Godwin em 59. Leonard Fournette recebendo foi bem. Rashad White recebendo também. E aí a gente vê Patrick Mahomes com 249 jardas. Clyde Edwards-Hiller correndo bem. Travis Kelsey, como sempre. E ainda teve fumble perdido do Tom Brady. Fumble perdido do Rashad White. E esses turnovers pesaram bastante. Os Chiefs estão 3 vitórias e 1 derrota. E os Buccaneers preocupantes, na minha opinião. Realmente eu acho que a mudança de técnico não rolou. O time tá tendo problemas não só de lesão, mas dentro de campo, cara. 2 vitórias e 2 derrotas jogando em casa nessa partida. Meus amigos, hoje tem Monday Night Football. Amanhã a gente faz um vídeo. Se o jogo for bacana, né? Se o jogo for uma tristeza, também não tem vídeo. Tá bom? Meus amigos, é isso. Deixa o gostei. Se inscreve. Golinhos pode ser em mil inscritos. Acompanha a gente nas redes sociais. Um grande abraço pra todos vocês. Foi. Tchau. Tchau. Tchau.